Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a divulgação do levantamento das safras de grãos e cana-de-açúcar. Acompanhe. Então passo a palavra já para o Dr. Rubens, o presidente da Conab. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, uma satisfação tê-los aqui na Conab novamente para o sétimo anúncio dessa safra. Fazendo uma prévia ontem, alguns dados chamaram a atenção, principalmente na questão da cana-de-açúcar. Então, alguns números bastante positivos. Isso mostra, inclusive, quando a gente vai analisar com os texos, onde a cana-de-açúcar penetrou. Então, é um aspecto bastante interessante, que vocês vão tomar conhecimento aqui na exposição do nosso diretor. Mas aí eu desejo um bom dia a todos, um bom trabalho. E o Neri faz as suas considerações de iniciais. Depois nós retornamos como de prática para assistir a apresentação do nosso diretor. Bom dia a todos. Agradecer à imprensa e dizer que nós olhamos rapidamente. Aqui tem algumas novidades com algumas quedas em algumas culturas, que é o caso principalmente do algodão. Mas outras que estão nos surpreendendo e até previsto em função do clima, principalmente no centro-oeste, que é o caso do milho. O milho tem um aumento significativo na produção. O que começa a nos preocupar, como Secretaria de Política Agrícola, em função do escoamento dessa produção. Então, a recomposição dos estoques está caminhando, a discussão está bastante forte. E esse aumento é importante até porque os estoques de milho do governo estão bastante baixos. Então, tem uma previsão muito forte para a recomposição desses estoques logo no começo do segundo semestre. Então, vamos passar para o Silvio para fazer a apresentação. Bom dia a todas e todos. Vamos começar pelos grãos. Nós estivemos em campo... Pode ir passando? Melhor, eu passo aqui. De 18 a 22 de março, nós estivemos em campo visitando os principais estados e municípios que estão em plena safra. E também fazer um registro importante que, para nós, e agradecemos ao ministro, o fato de nós estarmos retornando o anúncio de safra à nossa casa, neste auditório. Isso, para nós, é uma grande satisfação. Ainda mais na semana em que nós estaremos fazendo 23 anos de Conab. E mais de 80 anos, se a gente considerar o início, lá na comissão de financiamento da produção, ainda dos anos 40. Então, essa empresa tem uma longa história de serviço prestado à população e à sociedade brasileira. E, por isso mesmo, vocês estão percebendo que esse auditório está cheio, quase que majoritariamente dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, o que, para nós, é uma enorme satisfação e tenho certeza que muito orgulho para os que estão aqui. E agradecemos ao ministro por ter permitido isso. Aqui é a questão do comportamento do clima. A questão mais significativa continua sendo o semiárido, principalmente a região do semiárido. Que, exatamente por isso, depois o Marcelo vai dar uma fala aqui sobre essa questão das operações que a gente vem fazendo, de atendimento às operações e uma série de medidas que foram tomadas recentemente sobre a questão do atendimento do milho para o Nordeste. Nós estamos aí, 184 milhões, nós melhoramos um pouquinho o desempenho em relação ao mês passado. Isso se deve pelo indicativo, tanto em relação ao que o Neiri colocou, o nosso secretário de política, em relação à produtividade, ao bom desempenho da primeira safra do milho, e também o aumento significativo, um aumento para talvez além do esperado, em relação à safra, a segunda safra, aumento diária. E, portanto, o que permitiu nós fazermos uma recomposição. E esse cenário pode ser ainda mais positivo, dependendo do desenvolvimento da cultura. E, especificamente aqui no Centro-Oeste, tem sido a chuva bastante favorável ao desempenho das culturas. Ela tem chovido, nesse momento, não tem nada de excesso, ela tem chovido de uma forma que tem permitido um excelente desempenho da cultura, à exceção da região do Mapito, em especial do Oeste da Bahia. Aqui nós estamos... Em relação à única preocupação desses produtos, continua sendo o velho e o bom feijão. Ou seja, o feijão é uma preocupação em função de que nós teremos aí, possivelmente, essa terceira safra entrando um pouco mais distante no segundo semestre. O plantio deve retardar um pouco mais agora no Centro-Oeste, em função, inclusive, de uma incidência muito forte do ataque da mosca branca. E isso, de certa forma, permite um certo vazio sanitário. E também a incógnita, que a gente não sabe como será o desenvolvimento Bahia e Sergipe. E Sergipe tem perdido muito o seu papel em relação à produção de feijão, já isso nos últimos anos para cá. E, em função dos altos preços do milho esse ano, não temos dúvida que a tendência será pelo milho e não pelo feijão, embora o feijão também esteja com preços bastante aquecidos. passando direto para a questão em relação ao nosso quadro de suprimento. Então, o feijão, em que pese nós estamos colocando aí, é um cenário de produção que, na composição, ela é um cenário que, aparentemente, nós teremos uma produção que atende a nossa demanda, mas tem sido uma situação que, para nós também, pego o exemplo do arroz. Nós já tínhamos uma expectativa que o preço de mercado no mês de metade de março para abril, no Rio Grande do Sul, deveria estar na casa dos R$ 27. E tem se mantido forte, tem se mantido acima de R$ 30 a saca, embora com uma pequena queda da semana passada para cá, mas eu diria que é uma queda insignificante no contexto de dizer que há uma tendência de queda, ao contrário, possivelmente há uma tendência de manutenção desses preços. E, de certa forma, aqui um registro que se pode fazer, eu faço em particular, que o grande momento da mídia agora é o tema dos alimentos, preço dos alimentos, preço dos alimentos, preço dos alimentos. E, de certa forma, tem alimentos que têm explicação, como é o caso, sobretudo, do tomate, que está a vedete, vitrine, igual ao chuchu lá atrás, enfim. Mas tem outros produtos que a gente percebe, como é o caso do arroz, que não teria justificativa para manter-se num patamar onde ele tem se mantido preço ao produtor. Então, isso é uma questão que, de certa forma, até que ponto, a própria questão da forma como está sendo tratado este tema, Aneri, não pode estar sustentando os preços num patamar que, de certa forma, ele tem um certo até artificialismo, porque nós estamos, nesse caso do... Voltando aqui. No caso do arroz, nós estamos colhendo uma safra que permite o nosso consumo, ou seja, nós estamos aqui com 11 milhões e 600, nós temos uma tendência de internalizar do Uruguai e Argentina, eu digo internalizar porque nós estamos falando de Mercosul, pelo menos, ali está um milhão, mas pelo menos 500, 700, 700 mil toneladas, e o governo tem um estoque de passagem de um milhão de toneladas. Portanto, é um quadro de suprimento extremamente favorável a um cenário de preço que seria bom ao produtor, 27 reais, e um cenário de preço que permitiria um preço ao consumidor mais favorável do que está hoje. Embora o arroz, efetivamente, ele já impactou, não é mais o problema, vamos dizer assim, em relação ao tema do IPCA. Em relação à questão do desenvolvimento das culturas, a gente percebe aqui, reforçando o que o Neiri colocou, um bom desenvolvimento, vejam onde está o pico aqui do desenvolvimento noroeste do Rio Grande do Sul. A Bahia, a gente vê exatamente, depois nós vamos ver umas fotos aí, como de fato está impactando em relação aos períodos anteriores. A questão da soja no Mato Grosso, também da mesma forma, nós estamos aqui com uma produção, um desenvolvimento da cultura muito bom. O milho, pegando aqui Mato Grosso do Sul, também vejam que ele se destaca, ele supera os anos anteriores. Sul do Goiás, a mesma coisa. Ou seja, nós temos aí realmente um desempenho em termos de produtividade, em função do clima, excelente. Bom, em termos de... Só queria abrir a outra apresentação aqui, por favor. Para mostrar um pouquinho do que foi o nosso trabalho feito em campo na Bahia. Bom, primeiro, isso aqui foi um... Dois técnicos nossos foram a campo agora no mês de março, o Estelito e o Bestet, que fizeram uma avaliação do que vinha acontecendo. Interessante dizer que a Bahia passou por essa situação, ou seja, chuva no início do ciclo, na quinta semana, que teve praticamente, da quinta até a oitava semana, nós tivemos um problema drástico de estiagem na Bahia, depois voltou a chover, a partir da... Praticamente da décima, décima primeira semana. Na décima sexta, novamente, teve aqui uma nova estiagem, e isso proporcionou um ataque mais drástico em relação, além do aspecto da estiagem, um ataque mais drástico em relação à lagarta. Coisas que nós vamos ver aqui. Agora, é importante mostrar, isso aqui são lavouras no oeste da Bahia. Vejam a situação, em função da questão da estiagem, aqui os grãos, vejam essa vagem aqui, como está afetada. Aqui o milho, vejam o tamanho das espigas, isso aqui o componente fundamental é a falta de água, e por isso mesmo as perdas que nós estamos registrando. Aqui a situação das lavouras, inclusive se envolveu bem em termos de altura, mas o tamanho das espigas é bastante pequeno, em relação ao esperado, a situação aí da lavoura. Outra aqui, outra também soja, vejam que tem situações bastante preocupantes. Aqui o algodão. O algodão, ele na verdade, nesse momento, falar em perda ainda é relativamente cedo, porque ele está no meio do ciclo. Então, isso nós vamos estar acompanhando como uma lupa para verificar o que irá acontecer. E aqui, o que foi, está sendo notícia, a helicoverpa, que atacando aí, no caso, do milho. Mostrando bem a situação, e o que aconteceu em nível de campo aqui na soja, o que acabou ocorrendo também, embora ela veio do algodão e atacou o milho e a soja. Isso, só que de qualquer forma, o que nós percebemos? Vejam que a quebra de safra, em função da estiagem, foi o principal componente, e não a lagarta. Ou seja, isso, o que foi detectado, o que foi verificado, foram visitados vários produtores, uma região bastante significativa. Aí nós temos que a quebra de safra do milho, ela foi muito mais acentuada em função da estiagem, e no caso da soja, há uma estimativa aí que talvez 10%. E aqui, que é a questão mais preocupante, que foi a elevação, a tentativa de fazer um controle em relação à lagarta, isso foi o custo adicional que teve na utilização de produtos, que na verdade, um certo até desespero aqui, porque produtos que não estavam nem autorizados para serem utilizados, e que foram implementados, isso foi o que nós conseguimos pegar em campo. Ou seja, isso aqui acaba com a rentabilidade e a viabilidade da própria produção, em função do alto custo. Então, essas eram as questões em relação a grãos. Neri, eu acho que vou passar direto para a questão da cana. Vamos lá, então. Cana nós tivemos também, durante o mês de março, em campo, 4 a 15 de março, visitamos 374 usinas que estão em funcionamento, embora o nosso cadastro é 439, hoje, em funcionamento, nós temos, essas usinas estão espalhadas dessa forma, uma concentração muito grande, principalmente em São Paulo, que todo mundo já conhece, com a expansão que houve em Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás tem crescido de forma bastante significativa, e também aqui o Triângulo Mineiro. Nós estamos projetando uma safra 11% superior à do ano passado, 653 milhões de toneladas, e no Centro-Sul, 594 milhões. Ou seja, um crescimento bastante expressivo. O que será destinado para a produção de açúcar, segundo a informação da indústria açúcar alcooleira, 331 milhões de toneladas, ou seja, 13% superior ao ano passado, em nível de Brasil, e Centro-Sul, 14%, quase 300 milhões de toneladas. Em relação à produção de açúcar, a estimativa que se atinja a 43,6 milhões de toneladas, e quase 39 milhões aqui no Centro-Sul, ou seja, um crescimento superior no Centro-Sul, 14,7, e nível de Brasil, 13,6. Em relação à etanol total, um crescimento de quase 9%, que coincide também, porque a principal produção está no Centro-Sul, e em termos de milhões de litros, 25 milhões, 25,7 milhões de litros, 9%, e aqui a questão onde o anidro vai ser a principal produção, 11,3 milhões, ou seja, 15,4% de crescimento do álcool anidro, contra 4,5% de álcool hidratado. Em função, não só do crescimento do consumo de gasolina, em que pese o preço, a projeção de consumo, e possivelmente, depois o CID certamente pode falar sobre isso, possivelmente também questões vinculadas à exportação, que o álcool anidro é o álcool exportado. Aqui a distribuição espacial da área, na safra 13 e 14, 51% dessa produção se concentra no estado de São Paulo, depois distribuídos aqui, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, ou seja, esses cinco estados compõem mais de 90% da produção nacional. Aqui a distribuição da produção, e isso vocês vão ver à frente, porque São Paulo vai produzir em que pese 51% da área, 55% da produção nacional. Aqui a distribuição da produtividade por região, então, Sudeste, uma produtividade maior, principalmente em função dessa questão, ou seja, o Centro-Sul, pegando aqui a puridade de corte, nós temos... Desculpa, vou pegar o Centro-Sul aqui. Aqui, Centro-Sul, nós temos uma concentração bastante expressiva, 30%, aliás, 40% praticamente, entre o primeiro e o segundo ciclo de corte, onde a produtividade fica aqui em torno de 80 toneladas por hectare, e nessa fase, ela já baixa aqui para em torno de 60. Ou seja, nós vamos ver isso claramente quando a gente vem aqui para a questão do Nordeste. Vejam só, o Nordeste é uma concentração muito expressiva, o canavial está bastante envelhecido, e, portanto, exatamente por isso que a produtividade dessa região ela se coloca de uma forma bem inferior. Aqui, em termos de expansão, nós temos aproximadamente 1 milhão e 400 mil hectares que estão em renovação, quase 1 milhão de hectares, possivelmente isso fruto do crédito para a renovação da política pública, e aqui aproximadamente 400 mil hectares em termos de expansão diária, principalmente no estado de São Paulo, em que pese a concentração, ainda a expansão se dá principalmente em São Paulo. E aqui a questão é nessa expansão, nós temos principalmente pastagem, soja, pelo incrível que pareça, pelo preço que a soja se encontra, mas isso é em função dos projetos que vão, eles necessariamente, para uma questão até de equilíbrio econômico, independente do que tenha no entorno, a tendência que em raio de 30 quilômetros tudo seja ocupado, a partir da usina seja ocupado com cana, então é por isso que acontece esse tipo de substituição, e aqui no caso também do citros, sobretudo em função da grande crise no ano passado, 5% está sendo substituído por cana, conforme a informação da própria indústria. E aqui a colheita, como ela se desenvolve, começando aqui em abril, tendo um desempenho significativo aqui entre maio e agosto, principalmente aqui no caso do Centro-Sul. Essas são as questões mais relevantes colocadas em relação à cana, e agora vamos chamar os meus pares aqui para a mesa novamente, por favor, Neri, Cid e Marcelo, para nós darmos continuidade. Você está assistindo a divulgação do levantamento das safras 2012-2013 de grãos e cana-de-açúcar, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que é vinculada ao Ministério da Agricultura. Agradecer, Neri, por todo o apoio que você tem dado à empresa, principalmente nesse momento que nós temos essa emergência aí do Nordeste, e a atuação da SPA, através da sua pessoa, tem sido fundamental para que nós possamos implementar as políticas emergenciais que o governo federal tem realizado no Nordeste. muito obrigado pela sua presença aqui hoje, neste ato tão simbólico e importante para a Conab. Abraçar o Cid, que é o nosso diretor de agronegócio, lá do Ministério. Aqui tem várias pessoas aqui do Ministério da Agricultura prestigiando esse ato. Queria cumprimentar todos. E, de forma especial, o nosso diretor Silvio Porto. E dizer, Silvio, e os funcionários da Conab, da pessoa do Sérgio, que é da Asnab, e dizer que este ato tem um simbolismo muito grande para esta empresa. O simples fato de estar retornando para a Conab esse anúncio de safra, historicamente, Neri, sempre foi feito aqui na empresa, e, em certo momento, ele passou a não ser mais realizado nas dependências da Conab. O ato de estar sendo realizado novamente aqui é uma forma que o nosso ministro, Antônio Andrade, e todos vocês do Ministério, têm de reconhecer a importância do trabalho desta empresa. Portanto, eu queria me manifestar a minha satisfação de estar participando desse ato, minha presença aqui, Silvio, é para dizer isso, de público, que a Conab realmente entra na nova fase de valorização da sua importância no contexto deste país. momento em que essa empresa está sendo demandada em várias ações importantíssimas do governo federal, de atendimento ao problema do Nordeste, além de estar realizando rotineiramente as suas outras funções, de regulação de mercado, de acompanhamento de safra, enfim, uma série de ações que a Conab realiza rotineiramente. Os funcionários dessa casa têm passado por uma aprovação, eu quero dizer isso de público, nessa operação de emergência, em que temos vários funcionários dessa empresa, até com 40 dias longe de sua família, atuando lá na ponta, lá no Nordeste, procurando realmente responder as demandas que essa empresa tem tido. Portanto, eu fico muito feliz de ver a valorização da Conab, o seu papel no contexto deste país. E parabenizar mais uma vez o Silvio, pela forma competente com que tem conduzido a sua diretoria, que além desse papel de realizar o acompanhamento de safra, de logística, também é responsável pela implementação de programas importantíssimos do governo, que é na área da agricultura familiar, que eu considero, talvez, um dos melhores programas do governo federal. E o Silvio tem conduzido com muita competência, e a gente fica feliz de ver que, graças a Deus, a Conab realmente saiu do nosso noticiário negativo e volta a ocupar, por muito merecimento, o seu papel na mídia positiva desse país. Entender que este realmente é o papel da Conab, de contribuir cada vez mais para o progresso do Brasil, para realmente o desenvolvimento deste país. Portanto, ele leve ao nosso ministro, nosso abraço, nosso reconhecimento do que ele tem feito a partir do momento que entrou, para valorizar cada vez mais a nossa empresa, que é tão importante para este país, e principalmente para o Ministério da Agricultura. Muito obrigado a todos, e muito obrigado pela oportunidade. Marcelo, o Marcelo é sempre muito gentil, eu acho que não é nada mais do que merecido o reconhecimento da Conab. Eu assumi dia 7 de janeiro desse ano e nunca deixei de reconhecer, nós somos grandes parceiros, realmente, a SPA e a Conab, e não pode ser diferente, nós precisamos caminhar junto. esse reconhecimento por parte do ministro, ele é mais do que justo, e eu fiz questão de vir aqui hoje, fiquei sabendo ontem que tinha mudado para cá, fiz questão até para enaltecer. O trabalho da Conab é fantástico. Muitas vezes, a mídia cobra, e com uma certa razão, de nós, enquanto poder público, enquanto governo, mas nunca deixei de reconhecer, nós, deixamos de reconhecer a importância da Conab, principalmente nessa questão do Nordeste, do Mídio Nordeste. O que a Conab tem feito, realmente, é fantástico, passou do atendimento de balcão, é de 17 mil para 140 mil atendentes. Isso é quase que humanamente impossível. Nós conseguimos, depois que nós chegamos e articulado com a Conab, é começar a comprar o milho ensacado para distribuir isso ensacado, porque não é fácil fazer a operação deslocar o milho lá do Mato Grosso, ou então, até do Paraná, ou Mato Grosso do Sul, levar ensacado para o Nordeste, e o Nordeste não tem um armazém adequado para receber, para fazer o ensacamento. O superintendente da Conab faz um trabalho extraordinário, é importante que se diga isso, e as coisas estão evoluindo. Nós conseguimos fazer sob orientação da presidente Dilma, e a Conab fez, agora, na sexta-feira, o leilão, lançou o edital para fazer o leilão de 103 mil toneladas, posto nos portos, até para facilitar a distribuição, jogando um pouco também a responsabilidade para os governos do Estado, o governo federal fez esse leilão como doação para o Estado, quer dizer, isso vai ajudar para agilizar, e nós estamos fazendo, hoje, deve sair, nós estivemos reunidos agora, vamos fazer outro leilão de 97 mil toneladas para comprar o milho ensacado, e a Conab continuar essa distribuição nos Estados, quer dizer, são avanços extremamente importantes para atender os irmãos nordestinos que tanto precisam desse milho que não vai resolver o problema, o milho não vai resolver o problema, o que vai resolver o problema são medidas a longo prazo como irrigação para que a gente possa conviver com a seca, isso tudo nós estamos discutindo, a SPA está discutindo junto com a Conab, junto com os Estados para, sobre a orientação muito forte do nosso ministro Antônio Andrade, é importante que você diga, eu tinha, nós tínhamos uma relação muito forte também com o ex-ministro Mendes, que nos deu liberdade de fazer um trabalho, e o ministro Antônio Andrade realmente tem sido extremamente firme e coerente com as questões nacionais, principalmente ligado à produção e também do abastecimento e recomposição dos estoques. Marcelo, esses elogios, eu agradeço a sua gentileza, mas nada mais do que obrigação nossa, a Conab tem que merecer o papel de destaque que ela desempenha no cenário nacional, e tem que ter esse reconhecimento por nós enquanto ministério. Então, nós queremos ser cada vez mais presentes e agradecer a mídia pelo espaço e pela cobertura que está dando nessas questões e nos colocar à disposição. Obrigado. Deixa eu usar a palavra um pouquinho. Bom dia a todos. Queria parabenizar o Silvio e o Marcelo em nome da Conab pelo excelente trabalho que tem feito na questão da cana-de-açúcar. A cada divulgação, o trabalho tem melhorado, tem se aproximado a cada dia a estimativa da Conab com a efetiva realização da moagem. Só queria chamar a atenção a dois pontos. Um, que é a questão nós teremos dois bilhões de litros de etanol nessa safra a mais. Isso vai requerir do governo medidas de apoio à estocagem desse produto. Esse produto a mais, ele vem para atender à elevação da demanda. Então, nós estamos colocando no plano de safra um programa de financiamento desse estoque. e o aumento da produtividade se deu realmente ao programa de renovação colocado à disposição dos produtores de 4 bilhões de reais. Esse programa está sendo implementado de novo. Nós teremos na safra 1314 mais 1 bilhão e meio de hectares que poderão com certeza serão renovados. Isso faz com que a cada ano que passe nós tenhamos uma melhoria de produtividade. A questão do Nordeste é um pouco mais complicada, a seca atingiu bastante lá. A questão do hidratado, vamos fazer menos hidratado pela questão da rentabilidade. Em compensação, quase 9 milhões a mais de toneladas de açúcar e açúcar para fazer inveja a qualquer diabético. Então, vamos realmente conquistar o mercado de açúcar. A rentabilidade nesse produto ainda é maior do que do etanol hidratado. Então, acho que era essas considerações. Obrigado. Benilson Ferreira, Agência Estado. Como o Cid foi o último a falar, vamos começar por ele. Cid, essa questão do aumento da produção do anidro em detimento do hidratado, o Marco Janck, que foi presidente da Única, já alertou para o perigo que existe disso aí, de haver uma anidrização do setor, que poderia levar a indústria, estimular a indústria e continuar investindo no carro flex. Você acha que preocupa isso? Não, de forma nenhuma. A gente não tem essa preocupação. A questão do hidratado é uma questão de rentabilidade. Com o aumento do combustível, você melhorou um pouco essa rentabilidade do hidratado. Vão ser feitas medidas de desoneração, com certeza melhorarão ainda mais a questão do hidratado. então, não temo por esse lado, não. Mais alguém que perguntar? Bom dia, Peter Murphy, da Agência Reuters. Continuando nesse tema, pode especificar mais sobre a desoneração do setor de etanol, porque tem muita especulação, faz meses nos jornais a respeito e sem concreto por enquanto. É especulação mesmo, mas está para sair algo que realmente melhore a rentabilidade do produto. Mas a medida será anunciada pelo governo, tá? Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.